O pole position do Lando Norris da McLaren, uma pole position que inclusive surpreendeu o próprio Max Verstappen. Isso porque, ok, a McLaren está indo muito bem nas últimas corridas, mas o Verstappen achava que eles iam chegar aqui nessa pista de Barcelona, uma pista que a Red Bull sempre se deu muito bem, uma pista em que você não precisa atacar as zebras, que vinha sendo o problema da Red Bull nas últimas corridas, e o Verstappen achava que ele ia passear, mas isso não aconteceu, a Red Bull teve problemas na preparação deles, nos treinos livres, o carro muito desequilibrado, o termo que o Max Verstappen usa é que o carro está desconectado, o que ele quer dizer é que uma hora a frente funciona de um jeito, de uma hora a traseira funciona de uma outra forma, e eles demoraram para se encontrar com o carro, chegou na classificação, o Max tinha achado que eles tinham encontrado o melhor caminho, a melhor configuração para o carro, e achava que a Poli estava na mão dele. Realmente, o Max, durante a classificação, pareceu bastante forte. Aí chega na última volta, o Lando Norris consegue o que ele falou, que foi a melhor volta da vida dele e de longe. O que ele contou para a gente é que ele viu na telemetria, antes da última tentativa dele na classificação, que era só ele forçar um pouquinho mais em duas curvas de alta velocidade. Ele tinha que acreditar que o carro iria aguentar se ele fizesse com o pé embaixo, e ele fez e conseguiu a Poli Position. Então, Lando Norris em primeiro, Max Verstappen em segundo, Lewis Hamilton surpreendendo em terceiro, eu digo surpreendendo, porque ele vinha ficando atrás do companheiro George Russell nas últimas classificações. A diferença foi mínima, como sempre vem sendo mínima, desde que eles começaram a andar juntos na Mercedes, mas dessa vez, Lewis Hamilton na frente, estava até contente quando ele sentou lá no sofazinho, que os pilotos dão a entrevista coletiva, e falou, nossa, estava com saudade desse sofazinho aqui. Bom, ele ia em terceiro e falou várias vezes, a gente precisa fazer um trabalho em equipe para essa corrida nesse domingo, pensando assim, a gente está em dois pilotos, vamos nos defender das duas Ferraris atrás, dois pilotos juntos, porque a segunda fila é totalmente da Mercedes, então estamos com dois pilotos e podemos usar os dois pilotos juntos nessa batalha estratégica. Talvez pensando na frente, mas mais olhando para trás. A Mercedes está com um ritmo mais parecido com o da Ferrari, a Ferrari que também tem dois pilotos juntinhos ali, o Leclerc em quinto e o Carlos Sainz em sexto. Então vai ser uma batalha bastante tática de vários pilotos ali nas primeiras colocações, o Hamilton acha que ele está olhando um pouco mais para trás, defendendo a posição no pódio, e o Max Verstappen e o Lando Norris pensando numa disputa entre eles dois lá na frente. Nessa disputa, o que a gente tem? O Max Verstappen, ele optou para ir para a classificação e para a corrida também com um pouquinho mais de asa traseira, isso significa que ele vai poder cuidar um pouquinho melhor dos pneus do que o Lando Norris, isso é em teoria, na prática a gente vai ver na corrida desse domingo. Os pneus sempre são muito importantes, em Barcelona são super, super, super importantes, porque é uma pista muito abrasiva. A gente deve ter duas paradas nos boxes, não sei se vocês perceberam que eu já mudei a minha roupa de ontem, eu já não estava com blusa, hoje já estou com blusa, amanhã a expectativa é de que a temperatura caia um pouco mais, isso ajuda a preservar os pneus, então é um ponto positivo para o Lando Norris, mas de qualquer maneira fica uma disputa bastante intensa entre esses dois pilotos, o Norris e o Max Verstappen e vai ser muito uma questão, eu não imagino que vai ser uma corrida com muita ultrapassagem, porque na Espanha geralmente é difícil ultrapassagem, mas uma corrida muito tensa e muito tática também nessa questão de como usar o pneu, quando usar o pneu, quando parar, se vai ser possível antecipar uma parada e tentar voltar na frente, então vai ser uma corrida bastante tática e bastante tensa nesse sentido, não é comum a gente ter uma batalha tão apertada aqui na Espanha, porque a Espanha ela diz a real do rendimento dos carros de cada equipe, e o que a gente está vendo, que o real da Fórmula 1 nesse momento, é que está todo mundo andando muito pertinho um do outro. Ah, e só mais um detalhe sobre o dia do Lando Norris, que não começou exatamente da maneira mais tranquila, inclusive depois ele falou que ele perdeu o tênis dele, você vai entender porquê, já corre. Cerca de meia hora para o começo do terceiro treino livre, então bem antes da classificação, aconteceu um pequeno incêndio aqui atrás no motorhome da McLaren, por isso que está todos os caminhões de bombeiros, estão todos por aqui, isso já faz três horas que tudo isso aconteceu, e eles ainda estão por aqui. Bom, eu estava lá dentro, coincidentemente, eu estava lá dentro do motorhome da McLaren, e o que aconteceu foi que a luz apagou, e aí deu para sentir um cheiro de queimado, e o pessoal calmamente pediu para todo mundo sair. Inclusive, os dois pilotos da McLaren estavam lá dentro, o CEO da McLaren, o Zac Brown, estava lá, o André Estela, o chefe da equipe, todo mundo estava lá, e os pilotos desceram o Lando Norris, inclusive nem deu tempo dele colocar o tênis, desceu de meia mesmo. O que foi importante é que o pessoal da McLaren, eles pegaram os macacões dos pilotos, porque já estavam prestes a começar a terceira sessão de treinos livres, e aí ninguém pôde entrar mais lá de volta no motorhome da McLaren. O que aconteceu foi um incêndio, provavelmente um curto-circuito na cozinha, que eu falei com uma pessoa que estava lá na cozinha, e eles falaram que sentiram um cheiro um pouco estranho, e teve uma pequena explosão lá dentro no sistema elétrico, e aí, por conta disso, teve esse incêndio. Nada muito mais grave, algumas pessoas inalaram a fumaça tóxica, e acabaram sendo atendidas, mas nada de mais grave. Só uma clara e ficou sem casa aí para esse final de semana. Uau!